Rafa Torres, como eu aplico o Rain no meu dia a dia? Bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que são, de cujo geral, do nosso vlog diário, que não dá tempo de responder tudo, o banho é corrido porque eu estou fazendo aeróbico, mas o Rafa deixou perguntado e isso é uma coisa importante. Então, como você aplica o Rain? Rafa, primeiro, prestando atenção, muita atenção, tá? Por sinal, o Rain, ele está no livro de um cara chamado Consenza, tá? Deixa eu pegar pra você que isso é legal. Olha só. Tchananã. Já recorrei na biblioteca aqui. Ramon Consenza, o que esse cara fez de legal? Esse cara, ele simplesmente pegou o que era mindfulness ou atenção plena e fez uma pesquisa profunda de neurociência sobre ele, tá? Aliás, esse livro você encontra na livraria Florence. Se você usar o meu cupom de desconto, MUSI5, você tem desconto em cima ainda do que a livraria normalmente vai te dar. Então, aproveita isso. Esse é um livrinho legal. Quer ver? Deixa eu pegar onde ele fala de Rain aqui pra você. Eu faço questão de ler o que é um resumo rápido sobre isso. Então, primeira coisa. Na exposição sobre diversas emoções, apresentamos algumas estratégias para sua regulação. A meditação, de maneira geral, é bastante útil para atingir esse objetivo. As pesquisas realizadas nos últimos anos apontam para resultados positivos e têm demonstrado que ela promove modificações no funcionamento e na estrutura do cérebro, que permitem um ajuste automático e inconsciente da capacidade de autorregulação. Atenção. Ele fala que muda o funcionamento, que é a estrutura do cérebro. Pessoal, isso é o estudo de Neurociência Atual da Psicologia que mostra que quando você muda a função, você muda a estrutura. E por que isso é uma coisa importante? Porque quando você muda a função do cérebro determinada por uma doença, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, a estrutura do cérebro consolida isso através da modificação da sua estrutura. Portanto, se vocês conhecem alguém que tem algum problema psíquico, sugiram, levem essa pessoa pela mão para um psiquiatra, para um psicólogo, para ela ser tratada. Por que eu falo isso para vocês? Há muito tempo eu faço terapia semanal. Estou abrindo a minha vida para vocês. O meu terapeuta é o Ezen Delangari, que é o nosso parceiro querido professor do Interligas Psi, e que toda segunda-feira, às 21h, às 22h, regularmente, ele janta comigo e a gente faz uma sessão de terapia. Por quê? Qual é a ferramenta mais importante da sua vida? Qual é o músculo que quanto mais forte, mais sucesso vai te trazer? Qual é o único escudo que você tem para te defender? É a sua mente. E isso você trata em terapia. Então não fica achando que isso é coisa para louco, que só a pessoa que tem problema faz. Cara, isso é coisa para a gente que quer melhorar. Então eu faço, estou abrindo minha vida para vocês, e se vocês têm algum problema, vocês devem fazer. Não deixem passar. O cérebro, através da mudança de função, muda a sua estrutura. Não sou eu que estou falando, é Ramon Consenza. No entanto, é muito útil que as pessoas possam, intencionalmente, envolver-se em uma estratégia que lhes permita regular suas emoções, quando são tomadas por elas. Nesse sentido, pode-se usar o acrônimo REIN como uma maneira de lembrar uma sequência de condutas que pode auxiliar na obtenção da regulação desejada, principalmente para as emoções tidas como negativas. O acrônimo REIN é construído dessa forma, reconhecer, aceitar, investigar e não identificar-se, tá? Quais são as emoções negativas? Vamos ver se eu lembro quais são as cinco emoções negativas. Raiva, medo, surpresa, nojo e tristeza. Cinco emoções negativas. A gente tem uma positiva, alegria, tá? Essas emoções negativas é que você precisa dominar quando você lembra do acrônimo REIN, tá? O REIN é de reconhecer, então você tem que parar um minuto e entender o que aquilo está te fazendo sentir. Segundo, você tem que aceitar. Eu sou humano, então é normal que eu sinta raiva com isso. Vamos supor que alguém foi lá no seu comentário e xingou você. Primeira coisa, reconheça. Estou sendo insultado. Quando você percebe que está sendo insultado, você já fala Opa, pera lá. Você está raciocinando sobre isso. Segundo, aceitar. Pô, esse cara me fez um insulto. Ele está no direito dele. É horrível? É. Mas, aliás, não no direito, mas ele está na possibilidade dele. Direito não, porque ninguém tem o direito de insultar ninguém. Aliás, é crime, né? Calúnio, difamação, injúria. Se você pegar esse print e dar um rasgo nele, vai dar problema. Acredita em mim. Eu já fiz alguém passar por isso. Vocês lembram? Antigamente, tinha uma página irônica. Sumiu, né? Um dia eu conto essa história pra vocês. Um dia. Um dia. E, de você investigar. Ué, por que isso me ofende? E por que você tem que pensar isso? Você tem que pensar isso pelo seguinte. Se for verdade, não tem que te ofender, porque é você. Se for mentira, não é sobre você. Então, isso não pode te ofender. E quando você investiga, você percebe que a ofensa, ela não é algo que te machuca. É algo que exibe quem o ofensor é. Entendeu isso? A ofensa nada mais é do que a prova de caráter de quem está a fazendo. Se você for ler a Bíblia, que é outro livro que eu tenho aqui, você vê em Eclesiastes, que... Uma das recomendações é, não ensine a malícia para o próximo. A sua malícia para o próximo. O que quer dizer isso? Quer dizer que no afã de você acusar alguém, ou de você ofender alguém, muitas vezes você mostra quem você é. E dessa forma, você não consegue o seu intento, que é denegrir a moral dessa pessoa, mas você consegue uma coisa muito pior, que é saber qual é o seu nível de moral. E por final, não identificar-se. Não é uma ofensa? Você não está enraivecido por causa disso? Você não pode aceitar aquilo como você. Porque é exatamente o que eu te falei. Se você é daquele jeito, isso não pode te ofender. Agora, se você não é, isso não deve te ofender. Certo? Combinado? É assim que eu uso. Simples. Só que existe o que é a regrinha dos 10 segundos. Então, você leu aquilo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pô, coitado. O cara está me chamando de uma coisa que provavelmente ele é. Nossa, deve ser ruim viver na pele desse cara, hein? Porque se esse cara está vindo numa rede social mostrar para milhares de pessoas quem ele é sem se dar conta que ele está se expondo, ele deve ser muito infeliz. Acho que eu não preciso fazer nada. Segue para a próxima. Tchau. Tchau.